Rogério, boa noite. Michel, boa noite. Rogério, perguntava para você, é inevitável, mesmo depois da vitória, satisfação da torcida, vaias, também, no intervalo, é até difícil fazer uma pergunta dessa depois de uma vitória, mas do jeito que foi, dos últimos dias, do que você escuta, do que você sente, Rogério Ceni, você acredita, permanece no São Paulo? Eu não sei, essa é uma pergunta que não pode ser feita para mim. Eu trabalho todos os dias com eles, tentando extrair o melhor de cada um, tentando fazer o melhor de cada um. 0 a 0 no intervalo e ter vaias, eu acho que é completamente aceitável, mas o time jogou bem, finalizou bastante, teve outras oportunidades, bola na trave, dominou o jogo, e esse é o mais importante para mim. Eu trabalho com o que eu gosto, sou feliz com o que eu escolhi trabalhar na minha vida, e essa pergunta não cabe a mim, essa pergunta cabe à direção para você fazer. Rogério, boa noite. mas queria que você relatasse os últimos dias de contato com a diretoria. Os últimos dias são iguais os primeiros dias. Eu não posso te dizer. Eu trabalho do mesmo jeito, não sei, do mesmo, no primeiro dia que eu cheguei até hoje, eu trabalho da mesma maneira, eu no dia a dia. Mas aí eu, repito, essa é uma pergunta que eu não posso responder para você, eu até gostaria de responder, facilitaria bastante, mas eu sou extremamente feliz onde eu trabalho, gosto de trabalhar com eles todos os dias. Agora, eu não posso, eu sou empregado, eu não sou empregador, está entendendo? Eu não posso responder pelo patrão. Só, Zé, no futebol, no futebol de resultado, você sente que o 2x0, o gol do Marcos Paulo, por exemplo, deu uma sobrevida para você no São Paulo, que o 0x0 ficaria ruim? Eu vou dizer uma coisa, se você, se você, se você pensar só dessa maneira, a cada jogo que perder, então você sai a cada jogo que ganhar, se você ganhar todos os jogos, então daí você é gênio, se você, futebol não é dessa maneira, eu não vejo futebol dessa maneira, eu vejo futebol pelo aquilo que você apresenta, as possibilidades de gol, chances de gol, né? Veja aí outros times venezuelanos, hoje, eu estava vendo, acho que o Inter, antes do jogo, sofreu bastante para conseguir vencer seu jogo de Copa Libertadores em casa, mas pressionou o tempo todo, assim como nós, mas eu só destaco que eu sou extremamente feliz e extremamente satisfeito em ter o grupo que eu trabalho. Rogério, tudo bem? Vou insistir um pouquinho nessa questão, porque é o assunto do dia, inclusive foi falado uma informação que independentemente de derrota, vitória, você não permaneceria, poderia não permanecer no São Paulo. É obviamente que você disse que a diretoria que tem que se pronunciar, mas o meu ponto é o seguinte, também existiria uma possibilidade de você chegar num momento e falar não quero mais permanecer. Em algum momento, passou pela sua cabeça de você pedir para sair, você entregar o boné ou não, você permanece? E uma outra coisa, como que você viu o posicionamento da organizada principal de São Paulo? Eu compreendo até, eles escrevem que Rogério entenderá, eu entendo realmente pela história vivida e aqui dentro, acho que a proximidade, a idolatria, tudo, entendo também a necessidade de resultados, eu acho que a gente extrai o máximo que pode do nosso time. Hoje, por exemplo, eles jogaram com uma linha de quatro, um zagueiro de lateral esquerdo, um metro e noventa e dois, o que eu precisava pôr um velocista em cima dele? Eu tive que pôr o Michel, que é um jogador que tem um contra um ainda. Se eu tenho, por exemplo, hoje um jogador nesta característica, no banco de reserva, a gente poderia ter explorado isso, e ganho mais fácil o jogo. Então, assim, dentro das opções, cada um faz o seu melhor aqui dentro. Eu também faço o meu melhor aqui dentro todos os dias, mas isso, e com relação à torcida, eu entendo perfeitamente o manifesto, tudo direitinho, não tem problema nenhum. Eu trabalhei aqui, trabalho 28 anos aqui, eu sei como funciona tudo aqui dentro, mas eu acho que os jogadores entregam o melhor que eles podem, eu faço o meu melhor trabalho todos os dias, independente, como você me perguntou, seja no primeiro mês que eu entrei, seja no último, eu sou a mesma pessoa, trabalho do mesmo jeito todos os dias. Mas é claro que se cria notícias e dúvidas como essa, é sempre bom alguém poder esclarecer a única coisa que eu não posso esclarecer uma coisa que não sou eu que decido. Agora, Rogério, claro que nessa questão, o torcedor cobra resultado e não poderia ser diferente, você já está acostumado com isso? Claro. Eu queria que você traçasse aí qual é a realidade hoje do São Paulo? Até que ponto você é responsável quando as coisas não andam dentro de campo? E, se você me permite, o Pato será contratado pelo São Paulo? Está aí uma coisa que também não... Isso aí eu não... Eu que assino se o Pato, se o presidente quiser contratar o Pato, é lógico, ele está lá trabalhando, ele tem total direito à direção de contratar, mas não sou eu que defino se vai contratar ou não. E você insistiu na pergunta, qual foi? Desculpa. Onde entra a responsabilidade? Em tudo? Tudo? Só que a gente tem que entender assim, a responsabilidade de chegar a duas finais e uma semifinal do ano passado é de quem? Porque, quando perde, a responsabilidade é do treinador. Mas o ano passado foi ruim, as pessoas acham que ele foi um ano ruim, porque não ganheceu. Eu vou lembrar, guardar essa frase, eu quero ver quando o São Paulo vai conseguir chegar contra o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil, finalizar 44 vezes no gol do Flamengo, sofrer 15 finalizações e ser eliminado. E chegar em duas finais, ah, não jogou bem a final. Aí é o copo meio cheio, meio vazio, né? Ou você olha, conseguiu caminhar até a final em duas competições, ou você olha, perdeu a final. Alguém tem que perder. Um sai vencedor, um sai com sorriso, sai com o ano ganho, o outro sai com o ano perdido. Mas, assim, o mais importante para mim é saber que os caras que eu trabalho todos os dias, pensam assim, que eu vejo no dia a dia, gostam do trabalho. Esse é o mais legal. Eu me dou bem com todos, cobro todos dentro do campo, naquela hora e meia de trabalho. Passou nisso o carinho, a amizade que eu tenho por todos é... foge do ambiente de trabalho. Rogério, boa noite. Vocês vão deixar o Michel aqui? Vamos fazer uma pergunta para ele? O cara fez o gol, decidiu o jogo, veio contratado, eu que pedi o Michel. É que são muitas dúvidas desse momento, muitas perguntas desse momento do torcedor também. Você disse que tenta extrair o melhor desse elenco. Eu quero saber se você tem sentido essa resposta também dos jogadores e essa sintonia. E, como você disse, tem questões que não dá para você responder porque fazem parte de uma questão de diretoria. Só que a gente não consegue falar em uma entrevista coletiva com a diretoria, o que não cabe a você. Não é esse o ponto. Eu quero saber se você se sente respaldado também nesse dia a dia para o seu trabalho. E eu me sinto respaldado por eles todos os dias. Eu trabalho por eles, para eles e faço, como eu te disse, todos os dias o que eu posso para extrair algo de diferente, mudar durante o jogo para conseguir vitórias. Nem sempre isso acontece. Uma coisa é que eu jogo sempre para vencer. Eu estava no Fortaleza quando começou tudo em 2018 e eu jogava para vencer com um orçamento pequeno. Jogo aqui para vencer. Joguei no Flamengo para ser campeão. Para sempre, eu vou jogar. Eu quero ganhar jogos se eu quero jogar para frente. Nem sempre consegue, nem sempre consegue. Vamos analisar as lesões, a quantidade de gente que está fora e que poderia, até em uma determinada situação de um para um, como eu falei, hoje do lado direito tem um velocista contra um zagueiro que jogou 90 minutos e cansado. Mas hoje, infelizmente, nós não tínhamos esse jogador, nem David, nem Pedrinho, nós não tínhamos no campo para fazer essa função. Então, assim, nós nos viramos como é possível, fazer o nosso melhor. Os atletas, eu tenho certeza também que fazem o seu melhor todos os dias e vão seguir fazendo. O importante é que eu falei para eles que todos sejam felizes e tenham sucesso, se possível, juntos, se não, cada um no seu caminho. Rogério, não é para você, não. Opa! Ele merece mais. Michel, queria que você falasse, você chegou, já virou titular, tem jogado em várias posições, e hoje faz o seu primeiro gol. São Paulo já há três jogos, não fazia gol em casa. Queria saber como é que foi o sentimento para você de poder fazer um gol importante, que abriu, o jogo mudou, basicamente, foi resolvido naqueles cinco minutos finais, apesar do time estar pressionando, não estava saindo a finalização certeira. Você faz o gol, logo depois do gol do Marcos Paulo. As tuas sensações, as tuas impressões de como é que foi essa partida pelo teu lado. Boa noite. Foi um momento inexplicável, como já falei lá no campo. Passei o gol aqui no Murumbi, nesse clube tão gigante como é o São Paulo. Uma emoção muito grande. Consegui responder aqui ao treinador. Ele botou muita confiança nessa minha contratação aqui no São Paulo. Vinha um momento muito difícil. Então, esse jogo que estou fazendo também por causa desse cara aqui que está do meu lado, um cara trabalhador, um cara sincero. e a gente está aqui para fazer o melhor sempre para o São Paulo. Hoje, a vitória saiu no final, mas está valendo. São três pontos. São quatro gols de diferença na primeira colocação da Sul-Americana e o trabalho vem sendo muito, muito bem feito. Rogério, boa noite. Parabéns pela vitória. Você é um ídolo desse clube, já foi muito feliz aqui dentro. Uma pressão absurda, nota da torcida organizada em um dia em um jogo importante. fica, não fica, até com a vitória ele sai. O Rogério Ceni, a pessoa Rogério Ceni, está feliz hoje no comando de São Paulo? Eu sou feliz, eu sempre fui feliz aqui. Passa-se por momentos de dificuldades e momentos melhores, conquistas de títulos ao longo dos anos e derrotas também, sofríveis, finais perdidas. Como treinador, nós tivemos a oportunidade de ser campeão no ano passado por duas vezes e não conseguimos, mas eu sou feliz porque eu trabalho com os caras que eu gosto de trabalhar, faço o que eu gosto da minha vida, esse é o mais legal, poder trabalhar ao ar livre, eu sempre desejei. Eu era bancário e quando era garoto eu trabalhava de menor auxiliar, mas o meu desejo era sempre poder trabalhar a céu aberto, no campo. Então, eu nunca gostei de ser dirigente, nunca quis trabalhar num lugar fechado, ambiente fechado, então eu sou muito grato por ter a oportunidade de fazer pressão, sofre o cara que acorda cedo todo dia para trabalhar, pegar o ônibus. Para mim, não, isso aqui faz parte do meu trabalho, está embutido no pacote que é ser treinador e eu gostaria, claro, que resultados até melhores viessem, que a gente tivesse passado pelo Água Santo, chegado à final do Campeonato Paulista, tentado mais uma vez, não veio. O clube ainda tem a Copa do Brasil agora, na terça-feira, antes tem Copa do Campeonato Brasileiro, mas tem a Copa do Brasil, que eu acho que é um jogo completamente possível e que nós, com todo o respeito que nós temos pelo Ituano, mas completamente plausível para passar para as oitavas de final e o clube seguir na sua caminhada, tentando chegar ao ponto mais distante que ele pode na competição. Rogério, você falou que você se sente respaldado pelos jogadores e eu entrevistei três deles, agora na saída do gramado, um deles foi o Michel, o Caleri, ele fez questão de dizer que a vitória era dedicada a você, que essa vitória precisava ser dedicada a você por tudo que você já passou pelo São Paulo. E uma figura que ficou pública a situação que você teve com ele, que foi o Marcos Paulo. Sim. O Marcos Paulo teve um problema e voltou a jogar, hoje fez o gol e ele falou na entrevista, assumiu que teve mesmo esse problema, disse que foi muito menor do que realmente aconteceu, mas que houve o problema e que, de certa forma, o gol dele mostra como as coisas continuam, a vida segue. Perfeito, exatamente. Foi o que disse o Marcos Paulo. Eu queria que você comentasse sobre isso, sobre esse respaldo que você realmente sente no vestiário. É importante dizer nesse momento que você não perdeu o grupo, Rogério. Não, não, mas o cara é meu capitão, o cara que é exemplar, é uma figura a ser seguida pela dedicação, pela capacidade de entrega que ele tem. Eu acho que ele retrata aquilo que todo torcedor gostaria de ver nos seus jogadores, como muitos aqui, que tem como principal característica a alma e o coração, e ele retrata isso. e o Marcos não teve o problema, eu falei, foi uma postagem que ele fez, eu conversei com ele no meio de todos os jogadores dentro de campo, porque a postagem foi pública e fico muito feliz que ele tenha feito gol. Eu não levo, uma coisa eu aprendi, tá? Eu posso, nós podemos discutir, brigar dentro do campo, o que for, ela fica, isso fica dentro do campo. Eu sou uma pessoa, eu não tenho, não sou hipócrita, não, não houve, não, não, eu falei com ele, expliquei, o que ele colocou naquilo não condizia com a minha pessoa, mas em momento nenhum ele deixou de estar presente em treinamentos, deixou de se esforçar, de jogar, foi premiado com o gol hoje e tenho certeza que ele vai ter, ele é bom menino, ele não é mau menino, às vezes influenciado, às vezes empurrado por um ou outro que não tem desvio de conduta, mas ele não, ele não é mau menino, não, ele é bom menino e fico feliz por ele, por ele e pelo Michel, que eu, desde 2020, eu ando atrás dele, desde quando estava no Fortaleza, eu já queria levá-lo quando eu enfrentei, depois no Flamengo e hoje apareceu, hoje não, alguns dias atrás, a oportunidade de trazê-lo para cá e eu tenho certeza que ele veio muito por mim também porque eu insisti demais e liguei muito por ele e a história dele vai ser legal aqui porque ele veio com um contrato até 2024 e com uma, não só opção como se ele continuar jogando da maneira que ele vem jogando, ele vai ser comprado futuramente pelo São Paulo, ele é um jogador extremamente profissional, comprometido, como não posso reclamar de ninguém do grupo, com relação a isso, eu adoro o que eu faço, tenho prazer em trabalhar todos os dias, tenho prazer em trabalhar no São Paulo com todas as dificuldades que existem, que nós sabemos, mas eu sou um cara que tem prazer naquilo que faço. Rogério, por favor, eu queria ouvir de você um diagnóstico a respeito do desempenho do time, de uma maneira geral, você olhando o time do São Paulo, qual que seria, de repente, o maior desafio nesse momento para fazer o São Paulo ter um rendimento maior e o que você vê no desempenho do time que te deixa otimista para a sequência da temporada? É um time que joga com a bola o tempo todo, vai jogar na casa no Botafogo, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão, e joga como mandante, joga com controle de jogo, finalizando mais que o adversário. Para mim, o futebol é isso, qual é o teu propósito? Jogar com controle de jogo, tendo mais finalizações que o adversário. Então, se é esse o nosso propósito, sim, acho que fizemos um jogo muito ruim com o Ituano, não tivemos a leitura correta do jogo, para jogar com três zagueiros, você precisa de alas de determinada característica um pouco diferente. Então, nós não fizemos uma leitura tão correta para aquela partida, nós já havíamos enfrentado o Tigre naquele sistema, e foi bem, jogamos bem naquele jogo, mas a partida ruim mesmo foi contra o Ituano. Água Santa, nós somos eliminados, você olha... Então, o treinador, ele cria um propósito, o que é? Ou se defender e contra-atacar, é uma opção. Eu acho que você ganhar por uma... vencer jogos, mesmo que seja fechado lá atrás e se escapando em contra-ataque, é um modelo, é uma virtude do time que faz isso. Você ganhar com controle de jogo, eu te dou o maior exemplo, é o Fluminense disso, que é um time que controla muito a bola e consegue suas vitórias, é o treinador que tem o nosso propósito, é ter mais que o adversário a bola, ter mais o controle do jogo e finalizar mais do que o adversário. O único jogo que foi, que foi um jogo horrível, que foi com 50 cruzamentos, bola na área, fora do nosso padrão, foi o Ituano. Então, dentro daquilo que eu vejo de futebol, eu treino todos os dias para exercer esse controle de jogo, olhar no número de finalizações. Se você fez, sei lá, chutar 30, o adversário fez 10, eu estive mais perto da vitória. Ah, nem sempre vou ganhar? Não, nem sempre você vai ganhar. Mas, se eu fizer toda vez chutar 30, o adversário chutar 10, você pode ter certeza que eu tenho mais chance de acabar com a vitória. O maior desafio, eu acho que é ter o grupo todo à disposição. Eu acho que para o São Paulo vai ser esse desafio. Ter esses jogadores que foi, assim, uma perda muito grande, as duas alas, Ferraresi, Caleri, por um bom tempo, voltando agora, David, Erisson, é um time, quem? Desculpa, Galopo, Galopo, que operou. É que o Galopo ainda está na Argentina, não veio, eu não vejo ele todos os dias, por isso que eu esqueci. Galopo, que é o artilheiro do ano ainda, para a gente, com oito gols. Então, assim, cara, é muita gente fora. Não vai ser fácil esse momento para o São Paulo, não vai ser fácil. Vai, eu acho que vai oscilar ainda um pouco, sabe? Quando todos esses caras estiverem juntos, de volta, eu acho que, se o clube conseguir se manter em todas as competições, eu acho que aí tem tudo para, é um grupo tranquilamente com chances de conseguir uma vaga em Copa Libertadores. Rogério, boa noite. É claro que, hoje, você vive um momento de maior pressão desde que chegou ao São Paulo, nessa segunda passagem. Mas houve momentos, outros momentos, em que você chegou a lidar com uma certa pressão, chegou a se falar sobre uma possível saída, e sempre você foi bancado, houve um posicionamento firme em relação a isso. o que a gente talvez não tenha visto dessa vez. Você acha que faltou um posicionamento mais firme por parte de quem comanda o futebol do São Paulo, de bancar sua permanência, independentemente dos resultados recentes? Acho que não. Acho que eu me dou super bem com, se você se refere, acho que ao Belmonte, não sei, Rui, não sei quem, exatamente, que você... A presidência. Eu acho que não. Para mim, está tranquilo como é. O maior desafio do São Paulo, foi chegar aqui. quando eu tinha 17 anos, morar embaixo da arquibancada e ganhar dois terços de um salário mínimo. Esse foi um desafio. E me manter focado, vivo. Eu vou dizer uma coisa, você pode... Ídolos não se criam da noite para o dia. Os clubes, os seus problemas não vão se resolver da noite para o dia. E eu desejo o melhor para o São Paulo sempre, sabe? Então, a gente tem que cuidar. Eu lembro quando o Muricy saiu do São Paulo. Eu disse que eles estavam... Cuidado que estão matando os caras que respaldaram esse clube, que construíram a história desse clube. Mas eu não sinto falta de absolutamente nada. E também a direção tem todo o direito de fazer qualquer troca eventual. Isso é um direito, está no contrato de trabalho. Eu saí duas vezes do Fortaleza cumprindo o contrato. Eu fui lá, restituiu o Fortaleza pelo que estava escrito no contrato, saí duas vezes. Então, é um direito, não tem... Isso não cai, não é proibido que haja uma troca. Se eles decidirem assim, eu acho que a vida segue para todo mundo. Mas a minha maior dificuldade foi há 33 anos atrás, quando eu cheguei aqui, morar embaixo dessas aqui bancadas, ganhando o equivalente hoje a uns 800 reais por mês e ter que me virar todos os dias. E eu venci. Não importa quantas vezes você cai, o importante é quantas vezes você consiga se reguer para enfrentar a vida. Rogério. Rogério, boa noite. Queria que você falasse desse cara que está do seu lado. Pegando esses seus primeiros dias de trabalho e primeiros jogos, qual função você enxerga melhor o Michel para colaborar para o seu time? E também que você pudesse falar da atuação do Rodrigo Nestor. O Nestor tem passado por coisas muito difíceis em São Paulo com crítica da torcida e hoje foi decisivo nos dois gols. É um jogo que pode virar essa chavinha dele na tua visão? Ele eu procuro desde um Fluminense-Figueirense jogo de volta Copa do Brasil em 2020. 4x1? É isso? 3x0. 3x0. O Nenê fez os gols. Nenê, 3x0. E ele fez um partidaço jogando a Beto pela direita, que é onde eu coloquei hoje para jogar. Desde 2020 eu tenho aquela partida na minha memória e eu venho tentando ele sempre. Ele nem sabe, mas eu tento ele todas as vezes, não consigo. Quando eu cheguei no São Paulo eu pedi. Tem alguns jogadores que você pede a característica, tem alguns jogadores que você pede especificamente, que foi o caso do Michel. Porque eu sei que é um jogador que alia a técnica, a boa condição física, a compreensão tática do jogo, e isso é muito importante para um treinador. como o Rato desempenha, por exemplo, do outro lado, como o Alisson às vezes desempenha do outro lado, que as pessoas às vezes não entendem o valor desse tipo de jogador. Então, assim, tem jogadores que eu olho e que eu sei que ainda estão na minha cabeça e que eu sei que um dia aqui ou acolá eu vou trabalhar com esses caras. Então, para mim, é um prazer poder nesses poucos dias que a gente está junto aqui, duas semanas, acho que são quatro, três semanas, vinte dias, e ele era tudo aquilo que eu ouvia no campo. Eu lembro de um 2x1 que eu perdi, Flamengo e Fluminense, infelizmente, também, porque ele ganhava de mim. Nós perdemos no finalzinho no Maracanã, esse jogo, ele fez uma grande partida. Agora, ele me quebra um galho se eu preciso de um ala, ele quebra o galho para mim. Se eu preciso de um volante, o volante, ele sofre um pouco mais para fazer, mas se eu preciso de um 10, ele faz, se eu preciso do lado direito, se eu preciso do lado esquerdo, se eu preciso de um segundo atacante, ele faz. E, para mim, é muito confortável trabalhar com gente assim, com gente que se predispõe àquilo que eu preciso por eventuais lesões e coisas assim. Então, eu fico muito feliz de ter acertado na impressão que eu tinha como adversário, ter acertado no ser humano e no atleta como, agora, parceiro. Em relação ao Nestor? Nestor foi, o Nestor, ele oscila no jogo, mas é um cara que não deixa de tentar, sabe? Eu acho que, eu entendo o torcedor, às vezes as críticas, eu falo para ele, olha, eu vou acabar indo embora, porque você vai continuar sendo... Então, assim, em volta, ele vai atacar muito espaço, né? Deixa o Alisson atacar, deixa o Rato atacar, deixa o Michel atacar e você venha por trás para construir por dentro, porque ele é um jogador importante na construção e eu tenho certeza que ele vai crescer cada vez mais, é um jogador, eu sei que as pessoas às vezes não enxergam, mas eu acho ele um jogador talentoso e também que tem, assim, versátil, faz mais do que uma função, é um jogador que com certeza vai brilhar ainda no São Paulo, vai ajudar o São Paulo e vai seguir seu caminho depois. Encerramos então com o técnico Rogério Sene e com o meio campista Michel Araújo, obrigado a todos pela presença, uma boa noite.